Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui no sistema onde vocês estão vendo lá na frente Dá uma olhada naquele vulcão em erupção e nós aqui olhando, coisa linda, nós pôr do sol isso aí cara Nós é assim, é vida louca mesmo E quebra um dragão voando em cima É mano, dá uma olhada nesse dragão aí, tá vendo esse dragão? Não, é aquele lá que deu trabalho no outro episódio e a gente prendeu ele na armadilha e ele escapou e tal E o Camargo sempre junto com a gente, né Camargo? Fala aí galera, fala do dragão, beleza? Tamo junto aí mano, deixa eu dar uma olhada aqui, o servidor tá com 30 players hoje cara Sempre lotado o servidor Mas vale a pena lembrar que quando começarem os PVPs nós vamos estar colocando aquela senha barota E só vai entrar a galerinha e contribuir cara Esse daí vai ser um trato aí que a gente vai estar fazendo entre os inscritos Eita, mas quanto que eu tenho que contribuir? Se eu der 5 reais tá bom? Cara, se você der 5 reais tá ótimo Entendeu? Perfeito Não precisa ser aquela situação de dar muita grana né ô Camargo? Não, claro que não Ajudando, cada um ajudando um pouquinho cara, já tá... De 30 players, de 30 players, se cada um der 5 reais cara A gente consegue até aumentar a quantidade de slots, né ô Camargo? Com certeza E a gente tá também com o servidor no Xbox One O servidor no Xbox One está com 20 slots Pra quem quiser ajudar também, o mesmo link na descrição E a gente vai tentar manter aquele servidor também por bastante tempo Depende da galera lá Então tem um vídeo que eu soltei Lá na votação, qual o mapa que vai ser Como que vai ser as regras, beleza? Então, like, tamo junto e a nós vamos para o vídeo Meta 200 likes nesse vídeo E no vídeo do Camargo eu quero 200 likes também galera Bora apoiar lá Se não der 200 likes lá, eu não gravo mais Pronto, não gravo, chega, não gravo É nóis Vamos lá Então vamos, nós vamos nas ravinas E agora nós vamos preparado para enfrentar 200 dragões E... Não, preparado não tá não, o Camargo é certo Eu não tô preparado pra isso não Mas nem um pouquinho preparado mais Eu vou comer uma carne aqui Peraí, deixa eu pousar Deixa eu pensar o que eu vou fazer da vida Você tem carne aí? Tem, tem carne, quer? Não, não, eu tenho aqui Tá Só que eu tô cheio de material aqui, cara Eu acho que eu vou ter que ir lá na base rapidinho Vai lá Enquanto isso eu vou me ajeitando aqui Preparando o psicológico Vou ver o grifo ficar o mais leve possível É Na verdade não tá nenhum peso, né? Mas enfim O grifo, eles não tem velocidade galera Então... Sim É aquela situação, a gente perde um pouquinho na velocidade Mas a gente ganha na estamina dele Porque a estamina dele tá parrudona A dica aí pra poder fugir do dragão É dar os rasantes Ixi, então fodeu Eu não sei dar rasante Eu não sei fazer nada com essa merda aqui Mas o dragão de raio às vezes acerta ainda Eita Aí você tem que dar o rasante Fazer zigue-zague E é tenso O piteiro tá com mais velocidade? É... Eu acho que tá a mesma coisa Eu acho Mas eu acho que o piteiro é mais rápido pra fugir, né? Ó, dá pra fazer o seguinte, mitralho Se você quiser Dá pra gente ir em um grifo só É, dá pra... Dá pra ter a emoção, né? De ficar eu olhando e o camargo fugindo E o medo de acertar é tenso Né? Aquela coisa Ou então é isso Um faz de risca Tira o dragão de lá E o outro vai Ó, tem um dragão perto da nossa base Só pra você ter noção Eita, deixa eu passar essas coisas Quer dizer, ele tá do outro lado, né? Mas nada impede ele de dar uma volta na nossa base Eu vou espalhar nos baús aqui Depois eu organizo tudo Beleza Bom, galera Pra eu estar conseguindo alguns itens, né? Aqui, ó Que nem esse lago aqui Tem bastante cenoura Essas coisas Logicamente que o pessoal já tá construindo fundação Pra tudo quanto é lado ali Depois a gente vai dar um jeito de tirar aquelas fundações Pra não ter problema Porque o pessoal constrói fundação e deixa Sim Isso aí não é legal, cara Vocês que estão entrando no servidor aí Deixou fundação, cara A gente vai destruir A gente vê que são inativos, né? É, a gente já deixa aí o pedido, né? Quem fazer uma construção e não for usar mais Já destrói Já tira do caminho Aí, dá um, dá um Ih, cara Ó, vamos com dois grifos Com um grifo só Ou dois Vamos com dois Um tira o dragão Os dragões E o outro pega o ovo Tá bom, então Vamos lá Quem vai ser isso? Ixi, meu Deus Amargo vai que vai babando, cara Amargo já tem experiência, né, mano? Aham Amargo já é, já é caçador de ovo Você tem experiência em ovo, né, ô Camargo? Ou não? Depende da situação Você não tem experiência em ovo, não? É Quem não gosta de um ovinho, né? É, duplo sentido, né, galera? Vocês estão ligados, né? A metralha é meio maliciosa, às vezes Quem não gosta de um ovinho? Principalmente por acompanhado de uma... Não, esquece É, não foi muito legal, não Quem gostar de um ovinho... Eu não gosto de ovo, não É, é... Tem gente que gosta de ovo com linguiça É Cada um tem um gosto, né, Matrô? Caralho, ovo, linguiça Mandioca Cipino 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 É, tem gente que gosta desse tipo de coisa Eu vou acompanhar Eu já tô aqui na ravina, Matrô Eu também tô mal, não achei mal, sei não, cara Eu tô bem no começo aqui, onde é que tem aqueles... Eu já tô aqui no meio Tem um dragão de raio preso ali Tem as ravinas e tem um... Um bagulho de... Eu tô aqui na ponte da ravina, sabe aquela ponte que tem? Ah, eu já vi, já vi Caraca, cachorro louco aqui Cachorro... Qualquer coisa eu corto na edição essa parte Não, não, é bom o cachorro aparecer aí Mas mostra que nós é... Nós é vida louca, cara Nós faz até o cachorro latir Na hora que nós tá gravando, cara Nós é vida louca, mano Nós é... Nós que você veio ali, eu levei um chuto Corre, Meg Peguei fogo Tô pegando fogo, bicho Eu peguei um ovo e tô vazando Tô pegando fogo, bicho Eu peguei um ovo e tô vazando Se vira aí Eu peguei um de fogo Nem sei que level que é, mas eu peguei Boa Vou pegar mais um aqui Vou pegar mais um Tá Tô louco Pega Dragão de fogo voltou Caraca, cachorro louco Tomou umas dorgas hoje, cachorro Caramba, ô, demônio Eu não tô achando o ovo, velho Tem um dragão aqui que pegou fogo e ele ficou preso Eu tô indo embora, eu já tô com dois ovo aqui Nossa, coisa feia, cara Meu Deus do céu, Berg Você tá precisando de ajuda? Não, não, pode deixar Ai, eu tô precisando de ajuda Vaza, mano! Ô, demônio Ô, cê é louco, Diol Esse dragão tá pegando fogo no rabo do gringo Tá pegando fogo, bicho Caraca, velho Ô, ô O Camargo, eu não gostei desse vídeo, não Eu quero ir embora pra casa Não, eu já despistei, dragão Cara, tem dois dragão aí atrás de você Meu Deus Tem dois dragão? Dá um jeito, nego Não, mas eu ia atrai eles pra base Eles tão vindo atrás ainda? Sim, eu tô Tô despistando eles aqui pra não ir atacar a base Tá os dois aí com cê? Tá Vou lá na base pegar o Tocar o ovo Os dois ovos lá pra chocar lá Ah, cara Vai colocar os dois ovos do metrário Eu vou colocar os dois ovos Beleza, já despistei eles aqui Boa Então vamos pra base Caraca, velho O bagulho foi tenso agora, hein? Caceta, velho Que que é isso? O que? Tá ligado aquelas bolotas que tá saindo no vulcão? Pegou uma no C Quase Bateu no chão Foi mó estrolo Bom, galera Vocês podem ver aí Que agora Vocês querem ver Uma bolota em cima do Camargo É só assistir o vídeo Que delícia Uma bolota em cima dele É, mas tá ligado Me diz uma coisa Onde você achou esses ovos aí Que eu olhei lá no vinagre Eu te fiz Eu sou vida louca, mano Eu olho assim Eu vejo um ovo Eu já fico doido Já é atraído como um imã, né? Já é Vi o ovo É tipo assim É que Eu acho que ninguém Eu acho que o pessoal nunca foi assim Trabalhar e pegou aquele ovo cozido Bonito Parrudo E aí a marmita cai Aí cai o ovo rolando pro chão Nossa Uma delícia Acompanhado de uma salsicha Ah não Isso aí não Eu não gosto Se fosse só o ovo Só esse negócio de salsicha Coisa assim Meia grande com ovo Não dá não Só graça de pequeno É só pequeno Deixa eu só ver um negócio aqui Beleza Eu tô voltando já aqui O cara que entrou só pra trollar ali Ainda tá preso na armadilha Você viu? É Aquele cara ali Ele entrou pra trollar aqui dentro da base Os caras até no PV Eles conseguem trollar Imagine quando a gente tacar o servidor no PVP É que é assim galera Aqui tá no PV ainda A gente só prendeu Mas quando tiver no PVP Eles entraram pra zoar aqui A gente vai matar Vai matar e vamos Também banir né Dependendo se a gente vê que é troll né É Deixa eu ver aqui É uma esquentadinha marota lá com os dragões Só colocar aqui? Só colocar Não vai comer o ovo Deixa eu ver Qual que dropa aqui? É o L2 É o L2 É Eu só dropar essa carne aqui Aí pronto Só fazer o teste Pronto Vamos lá Ah meu Deus do céu Eu como ovo É level baixo É level baixo Ah mas tá bom Pra começar É só pra mostrar em vídeo Eu nem vi em level Já fui Não mas esses dragões Vão ajudar muito a gente Pegar Pegar mais ovo É level 15 e level 20 Olha lá Que merda é essa de muito frio Não tá ligado a todos os ar-condicionados? É pra estar Lá com o gerador ali do lado Não tá ligado Pera aí Deixa eu fazer uma coisinha aqui Eu acho que eu sei o que aconteceu O metralho É porque quando eu faço Essa chucadeira Eu faço dentro da base Então fecha aí Vamos fechar Então a gente vai ter que fechar aqui Cadê as paredes de metal? Vamos fazer já Tem parede de metal aqui? Deixa eu ver Tem aqui ó Eu guardei tudo aqui Que lá Deixa eu ver aqui Parede, parede, parede Tá aqui Vou colocar lá Tem que fazer Plataforma né Pra poder fechar Vou fazer aqui então Fazer umas quatro É tá aí a dica galera Tem que fechar É deixa eu ver aqui então Tá três só Caralho Eu vou tirar os ovos aqui E o metralho Se não ele vai Vai estragar Beleza Coloca na geladeira lá Esperar fazer aqui Mais uma Aí já fica mais fácil Galera Eu esqueci Que eu tô gravando No OBS E possa ser que minha voz Não saia Em alguns pontos Porque ele tem um sistema De redução de ruído Esqueço desse detalhe Entendi Posso ficar marcando Tá faltando aqui Metal Vou tirar isso aqui Tá faltando aqui Pra nós fazer mais Tá faltando Metal Deixa eu ficar metal aqui Depois a gente vai pegar Mais metal Tem metal aqui Depois a gente pega mais Tá acabando metal Meu Deus Tá acabando Tem pouquinho Tem, tem Deve ter uns Só ali Depois tem mais Colocar mais uma fileira Aqui de metal E acho que fica melhor Opa Isso aqui Uma pouca Em cima do outro Deixa eu fazer um Deixa eu colocar aqui Na gebradeira O ovo Vou pegar mais Vou colocar mais metal Vou colocar mais metal Vou fazer um batente É, aí você já ajeita E uma porta Isso Batente, uma porta E uma porta É, aí você já ajeita Já ajeita Já ajeita Aqui Vou pôr a porta Ali a pau Galera Caramba Agora Já que A gente já fez isso Vou aproveitar Fazer uma coisa Pronto Vai colocar lá Sim O que tá faltando Agora aqui Tá faltando cristal Bom Depois a gente Completa Mais três Ar-condicionado Ali Mas eu acho Que agora vai dar assim Pode jogar aqui, né? Sim Vai então Vai Pera aí Tá muito frio ainda Ahn Eu acho Que esses Filhotes Estão bem Pôs dormir Ah, deve Tá louco Ai, caraca Eu vou ver aqui Negócio Tem ver se consigo Tem cristal por aí? Cristal? Tem lá em cima Lá na montanha Aqui não tem? Eu acho Que não Tem aqui Tem aqui Achei aqui Tem? Tem Mas deu certo Com você Essa forma? Você fez? Deu Sim Deu certinho Vou pegar um aqui Por lá É naquela parte Que tá faltando, né? É Só que vai ter quebrar Uma parede aqui Tá, pera aí Deixa eu Demolir uma parede Aqui Opa Depois a gente Fecha Na realidade Não era pra tá frio Assim Tem 12 Ar-condicionado Aí Deixa eu ver Quanto tá a temperatura Tá 12 graus Então já fiz aqui Eita Eita Pronto Pronto? Ah, já colocou Então eu coloquei um Tá Falta dois Vou pegar A parede você tá com Ei? Tô Tô com todas aqui Ah, então beleza Mas aí você que fecha Onde é que eu quebrei Pra ficar mais fácil Agora é impossível, né? Fechou ali a parede? Vou colocar aqui Bom galera Eu não tinha visto Esse método aqui Esse método foi o que o Carmargo Tinha falado Vai dar certo Tem que dar Tá bom? Cadê os ovos? Tá com você? Deixa eu ver Tô comendo um ovo E comendo um ovo em vídeo Ah, então Até agora Cubana Agora sim Faltou os ar-condicionado É, faltou Então na real São 15 Ar-condicionado A informação Galera Olha lá São 15 ar-condicionado Vocês colocam aqui embaixo Aqui, ó São 3 6 6 9 Tem mais luz Vou ver aqui 15 Nossa 3, 6, 9 15 Boa Eita lasqueira Quanta boa Pico Acertou Nossa, mas tá Quanto tempo lá de incubação? 100 horas? É isso? É o que? Olha lá Tá marcando Ah não, tá caindo Tá, tá caindo Mas por que marcou 100 horas ali? Abbação 100 horas? É, dá uma olhada ali 10 horas e 18 minutos Só que tá caindo bem rápido Da porcentagem Então é uma porcentagem que vale Rubou galera Tá marcando 100 horas Não 100 horas aquela que vai no bingo jogar bingo Ou no forró Tá ligado? 100 horas que eu digo é o horário Isso, né? Então basicamente é isso Então galera Vamos tirar uma print aqui bonitinha? Vamos Vamos ficar um do lado de cada ovo? Vamos Eu gosto de ficar do ovo Eu gosto do ovo Pronto Aí ó Aí ó A gente mais bonita que vocês vão ver É essa aqui ó Um de cada lado do ovo aqui ó Coisa linda Meu Deus do céu Quem gosta de ovo aí vai gostar desse print Pronto Que delícia Mas galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho varoto Aquele favorito Se inscrever no canal Tio Letalha Tudo junto é nóis E Letalha Por que você não deixou o ovo É Chocar pra gente ver Cara Não Demora 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 Com certeza vocês já viram isso aí um milhão de vezes A dica aí é só E isso ainda que a gente vai ter que ir atrás de um dragão É pra pegar o leite, né? Inclusive Tá aí uma dica que eu deixo pra vocês Não deixe chocar Se não tiver leite É que senão rebenta, né? Se não Até você pegar o leite lá Ele morre O filhado ele morre É Isso aí Então tamo junto aí Camargo Valeu pelo apoio É nóis Falou Você viu que eu misturei valeu com o valor, né? É, valeu, valeu É nóis